Olá pessoal, você é bom em adivinhar os personagens pela dança? No vídeo de hoje você terá que adivinhar quem está dançando. Serão os personagens mais legais, mas o RBZ Quiz só fica legal quando você deixa aquele like maroto e se inscreve no canal. Fazendo isso a gente fica muito feliz, então vamos começar. Número 1. Adivinhe quem está dançando. Essa é a Pony. Número 2. Você conhece quem está dançando? Ela é a Poppy. Adoro ela. Número 3. Quem você prefere? Pony ou Poppy? Quem gosta das duas deixa o like pra confirmar. Número 4. Quem está dançando agora? É o Mashley. Acertou? Número 5. Você sabe quem está dançando? Esse é o Fred. Muito legal ele. Número 6. Tente encontrar onde está o Fred diferente. Se achar se inscreva no canal. Está bem aqui. É a pintinha. Número 7. Observe o vídeo bugado e diga quem está dançando. Essa é a Loli God Reckin. Número 8. Tente adivinhar quem está dançando. Esse é o Tengi Tengi. Tente adivinhar. Usando V procoroyin. Número 9. Adivinhe quem está dançando. That's the poster of the Team. Pony, tweet atoas. Pony iba parceiro. Número 10 Quem você acha que dança mais? Loli, God ou Fred? Número 11 Você conhece quem está dançando? Ah, ah, dame tu cosita Ah, ai, dame tu cosita Esse é o cosita Ah, ah, dame tu cosita Ah, ai, dame tu cosita Número 12 Quem está dançando agora? Ah, dame, oh, grava, ira, é o melhor, sou melhor, adora este Ele é o Tanjiro Ah, dame, oh, grava, ira, é o melhor, sou melhor Número 13 Se você é um bom observador, tente encontrar os três erros Os três erros estão bem aqui Número 14 Você sabe quem está dançando? É a dança do Naruto Número 15 Eu adoro essa dança Quem você acha que é? Esse é o Banguela, é o meu preferido Número 16 Escolha uma dança Eu escolho a dança do Banguela E você? Número 17 Observe o vídeo bugado e diga quem está dançando Acertou essa dança? Número 18 Esse é um dos melhores memes Quem está dançando? Número 17 Esse é o GGG de GDAGEDAGO Número 19 Adivinhe quem está dançando Ele é o Jax de Digital Circus. Número 20 Você conhece quem está dançando? Esse é o Spider-Man. Número 21 Você sabe quem está dançando? Ele é o Peter. Você conhece quem está dançando? Ele é o Peter. Tchau.